Depois de viver tanto tempo com desesperança No tempo que andava sozinho virou só lembrança Me lembro do primeiro dia Foi te ver pra eu já logo saber Que em pouco tempo estaria Todo dia viver com você Se a vida me trouxe a alegria Não sou eu quem vai contrariar Que atire a primeira pedra Quem não quer amar Eu e ela, no meio de uma viela Eu e ela, numa casinha amarela Feita de sonho e de amor, e de amor Vejo da nossa janela, aquarela Vila e pôs de um catão dela Onde a paz repousou Eu e ela, numa casinha amarela Depois de viver tanto tempo com desesperança No tempo que andava sozinho virou só lembrança Me lembro do primeiro dia Foi te ver pra eu já logo saber Que em pouco tempo estaria Todo dia viver com você Se a vida me trouxe a alegria Não sou eu quem vai contrariar Eu e ela, numa casinha amarela Eu e ela, numa casinha amarela Feita de sonho e de amor, e de amor Vejo da nossa janela, aquarela Fila e pojuca tão bela, onde a paz repousou E o medo já virou poeira Hoje eu tenho a minha companheira Eu juro que da tua mão Eu não vou mais soltar Não vou mais Eu e ela, numa casinha amarela Feita de sonho e de amor, e de amor Vejo da nossa janela, aquarela Fila e pojuca tão bela Onde a paz repousou Fila e pojuca tão bela Onde a paz repousou Fila e pojuca tão bela Onde a paz repousou Fila e pojuca tão bela Onde a paz repousou João Cabareiro, uma salva de palmas!